Seu Zenildo, eu tô mortinho, viu seu Zenildo, morto de cansado, uma lezeira nas pernas, em té, em té, no bico dos cabelos, viu? E o que foi que seu Sérgio fez ultimamente, seu Sérgio? Catando feijão, seu Zenildo, catando feijão e dormindo só. E é, seu Sérgio, que pena, mas eu já sei porque é que seu Sérgio tá nessa fraqueza toda. Mas, mas por quê? Por que que eu tô fraco assim, homem? Porque você não tomou leite. Seu Zenildo, e tomar leite dá vitamina? Que grande, seu Sérgio, é forte, seu Sérgio. Mas aqui não tem leite não, eu vou ficar assim direto. Tem, seu Sérgio, a vaca do carecão, seu Sérgio. Seu Zenildo, ali não é uma vaca não, ali é um boio. Que boi, seu Sérgio, a vaca do carecão pariu agora, a vaca Manuela, seu Sérgio. A vaca Manuela pariu? Pariu? Seu Zenildo, apoi, vamos tirar um pouquinho de leite pra mim pra poder ver se eu escapo dessa vez. Boa, seu Sérgio. Seu Zenildo, apoi, eu vou buscar a corda e a vazia pra nós ir buscar o leite. Você vai, mas eu... Boa, seu Sérgio, e você tem essas coisas? Tenho, seu Zenildo. Olha, daqui, aqui não tá faltando nada. Ah, pois vê logo, viu? Olha aqui, seu Zenildo, aqui é a jarra. O cardeirão e a corda. Ah, sim. Seu Zenildo, agora tem um porém, viu, seu Zenildo? O que é, seu Sérgio? O carecão, seu Zenildo, olha, do jeito que ele é valente, se ele ver nós tirando o leite da vaca, ele vai brigar com eu e com você. Seu Sérgio, ele não vai nem saber. A vaca de carecão é muito boa de leite. No cardeirãozinho desse não faz diferença não. Ela cria de novo num instante. E é, seu Zenildo? É muito boa. Ah, pois, vamos lá tirar o leitinho dela, né? Vamos. Seu Zenildo, aonde é o saicadinho mesmo? Seu Sérgio, é assim, o saicado do carecão. Vamos entrar? Vamos entrar, seus e nós, que eu quero beber esse leite já, já. Nós pega vocês, vamos. Bora, mamãe, vai. Ei. Oi, Rosinha. Vocês vão pra onde? Vem aí, Rosinha, tudo bem, Rosinha? Eu não vou. Vem como é que nós vamos. Vamos fazer caminhada, Rosinha. Caminhada? Caminhada. Sim. Pra onde? Lá pro lado da chão? Pra lá da chão. É, lá pro lado da chão. Ah, sim. Bora, mamãe. Será que eu posso ir também? Pode, Rosinha, pode. Vou. Não vai chegar o que tem mais mulher. Bora, Rosinha, vamos cá, Maria. A Rosa, Maria, tá morta? Vocês nem gostam de fazer caminhada, não, Rosinha? Já cansei faz tempo. Vixe, Maria. Você quer dar ligeira? Só nós vamos deixar ela ver a casa, Rosinha. É, senão vai ficar ligeira. Tá bom, mamãe, tô cansada também. Lá vai ela. Já tá aí daí que ela tá aí daqui. Vamos pegar ela, amarrar, arrochar os peitos, até sair o leio. Lá vai ela. Papai, 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 papai. Que arrastaram lá na mota, dizendo que ia dar a nós, a amarrar, arrochar os peitos, até sair o leio. E foi? Ah, onde foi, minha filha? Que me mandaram pra me dar choque? Eu não sei. Como foi? Lindo direita aí. Não vai de não, seu sonho. Não vai de não. Foi gastarado o paritotão que tava lá dentro do mato, dizendo que ia trair a nós, amarrar a nós e ia arraxar os pacotes, mas saiu o leite! Se eu pegar o revólver, vou buscar o revólver, vai! Seu moleque, esse é o revólver, vai! Eles querem pegar! Falta o canto mole, pega-me no peito, um da fé, aí já cabe o prejuízo! Vou buscar o revólver! Vou buscar o revólver, vem com a roupa, que eu tô com a minha pingada aqui já! Bora! Vai logo, papai! Vamos! Vamos! Vem, Gustavo! Vai pegar os cabas! Ainda, seu nome! Vem, Gustavo! Vamos pegar os cabas no caba toque! É logo pegar! Diga pegar-se! Logo é no peito! Se deita todos os dois no chão! Dois bandidos! Se deita! Se deita! Se deita! O que foi, seu moleque? O que foi, vem? O que foi? Vocês! Vocês dois bandidos! tava apaixonando as mulher de nós pra pegar, arrochar os peitos até sair o leite. Vocês agora tão ferrados, são tão teclas em fogo nas panelas desses cempegões. Não foi assim, não, velho. Paz de manhã nós tão trabalhando aqui contando esses tijolos, velho. Nós tava trabalhando, velho. Vocês tão falando a verdade ou tão medindo? Tão falando a verdade, seu mané. Não foi vocês mesmo, não? Seu mané, nem de peito eu gosto, seu mané. Eu nunca nem peguei. Será que não foi eles, não? Ah, pois nós vamos atrás dos cabas. Se nós souber cá, quer notícia? Que vocês dois que iriam pegar nos peitos das mulher e a rocha até sair o leite? Quem elas contou lá? Nós vamos botar e matar vocês no cacete, viu? Vamos, seu Antônio. Bora. Fique deitado até nós vim. Eu não pego no peitinho dela. Essas pragas vão pegar. Bora, rato velho. E o rico aqui? Sai para eles voltar, patrô. Não, vamos embora. Seu Antônio, tem rato aqui, seu Antônio. Patrô, aqui. Seu Antônio, onde estão os dois tarados, seu Antônio? Estão sentados ali, seu Antônio. Aí, seu mané. Onde eles estão, seu mané? E agora? Vamos lascar eles dois daqui, para mandar eles respeitar a mulher de homem, ou vamos até lá? É bom ir lá, porque daqui é longe, a gente erra. Após expansão, Antônio. Nós vamos lá, eu seguro ele com a minha pingada e você vai lá e fala com ele. É, bora. Mãos para cima. Nós não podemos levantar agora não, que nós estamos com a mão ocupada bebendo leite. Seu Antônio, segura eles dois aí, seu Antônio, que eu vou conversar com esses dois melinhotos, esses dois tarados. Tá todos dois seguros. É, me diga uma coisa, fala a verdade que nem um homem, ou fala ou morre. É, eram vocês dois que estavam atrás de pegar as mulher de nós e amarrar, arrochar os peitos até sair leite? Que conversa é essa, seu mané? Nós estávamos atrás era da vaca do carecão, para nós tirar o leite, para nós beber, seu mané. Pare com isso, homem. E era da vaca? Quero aqui um bocado de leite, você quer beber um pouquinho? É verdade. Nós já bebeu mais de cinco litros, seu Antônio. Quer, seu Antônio, também uma coisinha? Pois, a gente pensava que vocês iam pegar nos peitos das mulheres de nós, para arrochar, para sair o leite. Aí nós com cuidado, íamos saber quem era. Que conversa é essa, seu Antônio? Seu Antônio, eu nunca vi nenhum peito de uma mulher, seu Antônio. Avalie tirar leite. É porque não pode pegar em peito não. Está destruindo leite, seu mané. Oh, o leite não é bom, seu Antônio? Agora aqui é leite bom, viu? Quentinho na hora, bom todo. Tiremos nesse instante. Tiremos agora, seu Antônio. Seu Antônio, vamos, se bora, guardar nossas armas e dizer às meninas lá que a conversa não tem possível, não. Vamos dizer que houve um engano. É. Ainda bem. Porque se fosse do jeito que ia, ia dar muito ruim. Viu aí, seu Zenildo? O negócio com ia ficando ruim para eu e você. Só porque, seu Sérgio. Nós bebemos uma coisinha de leite da vaca do carecão, viu? Eles pensavam que nós ia tirar o leite era das mulheres deles. Vamos se mudar de canto, seu Sérgio. Seu Antônio, ainda bem que não foi bandido. Mas se fosse bandido, nós tínhamos lascado todos os dois, viu? Ah, seu mané. Ah, seu mané. Se fosse bandido, seu mané, nós tínhamos lascado, seu mané. Por que, homem? Porque o revólver, velho, não tem uma bala. Tá que ser, pois. Também, seu Antônio. Você não é prevenido. Porque você não faz assim nem eu. Pois essa daqui tá carregada até no pé. Por que que tá carregada? Era as pingadas, ratos. Que pingada? Que pingada, velho? Você trouxe uma amoleta dela. Ah, seu Antônio. As pingadas ficou lá, escoradas no banco, numa perra. Aí eu pensei que era as pingadas. Ficou a amoleta. Pois, e eu? E eu trouxe o revólver seco? Sem bala. Sem bala. Tá bom, seu Antônio. Tá bom. E as mulheres tão em paz. Tá.